Música Uma solenidade na Lerge fez uma grande celebração à cultura negra, com homenagens a coletivos e movimentos da dança, do teatro, cinema e das artes em geral. A sessão começou com a apresentação do grupo Caxambu do Salgueiro, que ao som de atabaques e palmas, fez o plenário da Assembleia se transformar numa grande roda de jongo. Música O grupo na figura do jornalista Emerson Menezes recebeu da deputada Dani Monteiro uma moção de congratulações e aplausos. Emocionado, Emerson falou sobre a história do movimento, que há mais de 100 anos, transmite às novas gerações os ensinamentos passados por seus ancestrais. O Caxambu do Salgueiro é um grupo centenário aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos sediados no Morro do Salgueiro mesmo, na Tijuca, e a nossa matriarca mais longeva, a Tia Dorinha, de 94 anos, para dar noção da antiguidade do nosso grupo, essa senhora de 94 anos cita, relata para a gente, que aprendeu a dançar o Caxambu, a dançar o jongo, que o Caxambu é uma vertente do jongo, no Morro do Salgueiro com os avós dela. Então, para a gente ter noção do quão centenário é essa representação cultural para a nossa comunidade, para o nosso município, para o nosso estado, para o país. Além dos homenageados e da deputada Dani Monteiro, autora das comendas, a mesa da sessão foi formada com a presença do deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, pela vereadora do Rio, Mônica Cunha, o deputado federal, pastor Henrique Vieira, pela atriz Sol Miranda e pelo produtor cultural Vitor Santos. Além da cor da pele, uma outra característica comum unia todos os mesáveis, a luta pela valorização de um povo. Valorização esta devidamente prestada com a entrega da medalha Tiradentes ao ator Babu Santana, grande homenageado da noite, que este ano completa 23 anos de carreira. Para mim, um menino que sempre tentou se manter correto e temente à sociedade, à democracia, para mim é uma honra muito grande como cidadão, também estar recebendo essa medalha, como diretor do Nós do Morro e por esse reconhecimento pessoal e coletivo com o meu grupo. É uma honra muito grande estar aqui. Eu que sempre passava na frente dessa casa e achava que não era para mim, estar hoje sendo agraciado, com uma das maiores honrarias, para mim é uma satisfação imensa e um sintoma, um sinal de que a luta está indo para um caminho certo. Ela não acabou de estar sem apoio, de estar sem patrocínio, mas a gente está indo para um caminho certo, sendo reconhecido pela sociedade através da Suprema. A noite também reservava uma última grande homenagem, a entrega do prêmio Marielle Franco, destinado a entidades defensoras dos direitos humanos. O Nós do Morro, grupo de teatro localizado na favela do Vidigal e onde Babu Santana iniciou a carreira, foi quem recebeu a premiação. O princípio do Nós do Morro é criar bons cidadãos, de verdade. A partir disso, a gente vai desenvolvendo a aptidão de cada um. É claro que a gente até brinca que é uma terra abençoada, entre a montanha e o mar. Então, abençoou tantas pessoas, tanto nós artistas, quanto as pessoas técnicas que vêm de lá. Mas o nosso foco é na educação, na cultura e na formação de plateia. Tendo em vista que as nossas peças, quando eu fazia parte da companhia, ela era composta em 70% das pessoas que moram no Vidigal. Inclusive, fica a minha sugestão, eu acho que teatro e música tinham que ser matéria escolar. Porque quando você faz teatro, você é obrigado a olhar o outro e respeitar o espaço do outro e saber tocar o outro de uma forma normal, corriqueira e respeitar o outro. A deputada Dani Monteiro falou sobre a importância do parlamento fluminense prestar o devido reconhecimento a figuras e instituições tão emblemáticas para a história e diversidade cultural do Estado. É de muita luta e é a realidade do nosso povo, mas também uma trajetória vitoriosa. E é preciso que, para crer no futuro, para ter esperança no amanhã, a gente possa conhecer, conviver e reproduzir histórias vitoriosas como essa. E nesse dia a gente quer homenagear grupos da cultura, não só o Caxambu, o Nós do Morro, mas também as rodas culturais do Hip Hop, mas também celebrar as produções populares, pretas e periféricas, pois referenciamos também o 13 de maio, um dia onde há pouco mais de 130 anos a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e ainda causa na nossa sociedade reflexões, pois o Brasil, embora tenha abolido a escravidão, não foi capaz de produzir rupturas e reparação histórica. Então a data de hoje é também um ato simbólico, um ato de descomemoração de uma abolição inconclusa que não produziu políticas públicas de dignidade humana para a população anteriormente escravizada.